Ventex, fabricante líder de janelas e portas de PVC. Na Ventex, fabricamos mais de 21 mil janelas por ano. Tecnoperfiles, líder na América Latina, nos fornece perfis de PVC com tecnologia de ponta, garantindo resistência, durabilidade e segurança para que as aberturas proporcionem o melhor isolamento termoacústico, estanqueidade e conforto. O processo de produção das aberturas Ventex é identificado com um código de barras único gerado no início da linha de produção. O nosso equipamento de última geração nos permite atingir a máxima velocidade de fabricação, aumentando a sua produtividade e acrescentando a sua capacidade de incorporar projetos, permitindo assim uma alta rentabilidade em menos tempo. Na Ventex, a fabricação de aberturas é feita à medida e é realizada com a máxima precisão, dado que todos os processos são automatizados. As janelas e portas fabricadas pela Ventex chegam em segurança a toda a Argentina e países vizinhos. Ventex, o nome da abertura em PVC. Ventex.com.ar